E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o boné da KTM Bordado Pra quem é fã Preto Você pode regular a aba E aqui atrás também é uma regulagem Que você pode abrir ou fechar de acordo com o tamanho que você quiser Por dentro é assim Não solta a tinta Se encaixa bem na cabeça Vou mostrar bem o bordado aqui pra vocês Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575, loja 213 No segundo andar Quer comprar pelo site e receber em casa? É upmoto.com.br Ou pelo nosso WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente nas perguntas aí A gente responde, tá bom? Quem gostou, segue a gente aí Compartilha com um amigo E deixa um like no vídeo Valeu, abraço